Oi, meu nome é Andresa, eu sou diretora internacional da GX Intercâmbio, trabalho com intercâmbio há 18 anos. E há 19 anos atrás fiz meu primeiro intercâmbio high school nos Estados Unidos. Muitos alunos, pais me perguntam qual intercâmbio fazer, porque tem tantos tipos de intercâmbio, histórias diferentes que ouviram. Então nesse vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês as diferenças quando a gente fala de Estados Unidos. Nos Estados Unidos existem diversos tipos de intercâmbio high school. O primeiro tipo, mais tradicional, que todo mundo conhece, é o intercâmbio J1. Vamos dar esse nome a ele, porque é o tipo de visto, é o visto de intercambista. J1 foi um programa criado pós-segunda guerra mundial. O intuito do programa era justamente que os povos se conhecessem e com isso houvessem menos guerras. Esse programa foi legislado nos Estados Unidos para que estudantes de diversos lugares do mundo pudessem conhecer os Estados Unidos e ter essa vivência. Com isso, neste programa, o aluno recebe uma bolsa escolar em uma escola pública americana. Ou seja, o mesmo repasse que o governo americano faz por cada aluno americano, ele também vai fazer por esse aluno internacional. A família, ela é totalmente voluntária. Outra característica muito forte desse programa é que o aluno não escolhe para onde ele vai. Nós fazemos um application detalhado desse aluno, onde vai dizer do que ele gosta, do que ele não gosta, a rotina dele, a família, a escola dele aqui no Brasil. E aí, da mesma forma, nós vamos fazer applications com famílias lá nos Estados Unidos. E esse placement, essa colocação, vai ser feita de acordo com o perfil família-aluno, independente da cidade. De forma geral, os alunos vão para cidades pequenininhas. Os Estados Unidos é formado de cidades pequenas. Quando eu falo pequena, eu estou falando cidades aí entre mil, dois mil habitantes, às vezes até 700 habitantes. Então, cidades realmente pequenas, comunidades onde eles vão ser o intercambista, vão poder trocar muita informação, ensinar muito do seu país também. Este programa é o programa mais tradicional que a gente conhece. Por quê? Um dos pontos importantes é com relação ao investimento. É realmente um dos programas com melhor custo-benefício. Em virtude da família ser voluntária e do aluno ganhar a bolsa na escola. É importante salientar que para este programa, o aluno não pode ter repetido de ano nos últimos dois anos. Tem que ter um bom inglês. Eu diria, um nível intermediário avançado para fluente. E tem que ter notas boas. Então, tem que ser um bom aluno. Já um outro programa que existe nos Estados Unidos é o F1. Também vou dar esse nome a ele por ser o tipo de visto que o aluno vai. O High School F1 é o aluno que vai viajar com visto de estudante. Ou seja, neste programa, o aluno escolhe para onde ele quer ir. Porque independente de a escola ser pública ou particular, ele vai pagar esse ano escolar. Ou esse semestre, esse trimestre, o tempo que ele estiver lá. A família também vai receber uma ajuda de custo. Muitos pais me questionam, nossa, mas se a família do J1 é voluntária, aqui a família recebe, significa que essa família tem menor poder aquisitivo? Na verdade, não. As exigências com a família do F1 são rígidas. A família tem que comprovar que financeiramente ela não precisa desse dinheiro. Então, ela também recebe porque quer receber, pela troca cultural. Mas é uma característica do programa. Todas as famílias que recebem através do F1 recebem uma ajuda de custo. O aluno tem a opção no F1 de acomodação em residência estudantil. Ou seja, morar num colégio interno. Então, o F1 vai dar a ele essas possibilidades de escolha. Aonde ele quer ir, qual cidade, que tipo de escola. Existe hoje um programa que eu diria até intermediário entre o J1 puro e o F1. É um programa que nós chamamos de DASH aqui na GX. Esse programa, o aluno vai para uma escola particular. Ele paga o ano escolar ou o tempo que ele estiver lá. Mas a família é voluntária. Ele também não escolhe para onde ele vai. Mas as escolas cadastradas nesse programa, basicamente, estão todas no noroeste americano. Então, ele vai cair na região ali de Boston, Nova York, Chicago, naquela região. As escolas cadastradas no DASH, além de serem particulares, são escolas um pouco maiores. Então, é um programa que o aluno tem uma garantia a mais, que ele vai poder jogar num time mais competitivo. Então, se ele tem esse intuito do esporte, é bem interessante. Para não ter que optar por um F1, aonde ele escolhe tudo e tem que pagar a família, a acomodação. Cada programa tem uma característica particular. Então, de acordo com o seu objetivo, o porquê você quer fazer o intercâmbio, o que você está buscando com essa experiência, nós podemos aconselhar um ou outro programa. Quando a gente faz esse comparativo com os demais países que oferecem High School, é interessante entender um pouco a característica de cada um deles. Dos programas que a GX trabalha, o que eu posso adiantar para vocês? Holanda é muito semelhante ao J1. O aluno não escolhe para onde ele vai, o aluno vai para uma escola pública com bolsa, a família é voluntária. De mais países, como Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Inglaterra, são países que, independente de a escola ser pública ou particular, o ano escolar é pago. E o aluno tem essa opção de escolha. Ele consegue dizer aonde ele quer ir e que escola ele quer estudar. Espero que o vídeo tenha esclarecido um pouco melhor esse universo do High School. Aproveitem para assistir os demais vídeos que a gente tem a respeito desse tema. Curtam a nossa página, se inscrevam no nosso canal, pode deixar aqui as dúvidas, os comentários, que a gente também vai procurar responder vocês. Tchau!